E não vamos perder tempo, um aplauso ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, André Rijo. Como está, Presidente? Está bom? Sempre rijo. Sempre rijo, lá está. Também o frio agora ajuda, não é? No inverno, mais risco no verão. Queríamos agradecer-lhe, é a primeira vez que cá estamos, portanto, queríamos agradecer-lhe este convite e a possibilidade de trazermos o Somos Portugal até Arruda dos Vinhos. Nós é que agradecemos, efetivamente, um cumprimento à produção do programa e à TVI, por terem escolhido estar aqui hoje connosco na festa da vinha e do vinho, é para nós uma grande honra receber-vos e espero também que seja do vosso agrado estarem connosco. Com certeza, especialmente porque nos aproximamos a passos largos do 20º aniversário deste evento. É verdade, é um evento que surge precisamente para prestigiar um dos nossos néctares fundamentais, o vinho. Eu sei que já tiveram a ocasião de... Já, já, já. Até o náutico, especialmente o do náutico. Até o náutico, gostaram mais do náutico. Muito bem. Arruda dos Vinhos é, de facto, uma região vitivinícola de excelência, é uma região demarcada já a longa data. É, sem dúvida, não sou o melhor especialista para falar, mas, naturalmente, o vinho, até pela tuponímia do nome, Arruda dos Vinhos, é, de facto, um dos grandes baluartes do nosso decídio económico. Acha que teve alguma coisa a ver com os romanos? Talvez tenha tido, talvez tenha tido. Nós sempre fomos ingovernáveis e aqui também é assim. Não, mas, de facto, o vinho tem uma característica especial aqui em Arruda. Os vinhos de Lisboa, onde nos inserimos, estão a ter uma grande projeção no mercado internacional também. E Arruda não foge à regra. Tem vinhos de grande qualidade. Vários produtores, desde a década cooperativa até a Quinta de São Sebastião, a Casa Agrícola de Ribeiro Correia e o próprio Condado Portugalense, têm feito aqui um trabalho interessantíssimo. E eu creio que é um dos setores mais pujantes agora. Efetivamente, o vinho lida bem com um bom prato de comida associado e Arruda, nesse campo, também tem pergaminhos de excelência. Nós temos aqui uma restauração pujantíssima, um setor também de ponta na nossa economia, que tem já um grande impacto no decídio económico local. E, portanto, gastronomia e vinhos são os principais homenageados desta festa que vai para a sua vigésima edição para o ano. Porém, não são os únicos, porque nesta décima nona edição, e calculo que nas anteriores também, se faça aqui um best-off de tudo o que melhor se produz no Conselho. A festa da vinha e do vinho acaba por ser também uma festa da atividade económica. Ou seja, é uma oportunidade que nós temos, município, de poder promover não só o vinho, não só a gastronomia, mas, de alguma forma, várias outras vertentes da economia local, nomeadamente o artesanato também, não esquecendo o setor também da doçaria, que este ano, felizmente, nós tivemos a capacidade de juntar o vinho também à doçaria. Ou seja, o primeiro pastel de nata, Dona Elvira, que é um licoroso muito famoso aqui da Ruda, foi feito nesta edição da festa da vinha e do vinho. Tudo vai bem com o vinho, é só querer. Até o vinho com o vinho, só o vinho também já vai bem. Tudo vai bem com o vinho e com a Ruda dos Vinhos ainda melhor, portanto. Tudo vai também bem durante o ano com o Conselho da Ruda dos Vinhos, portanto, há muitas razões para visitar o Conselho, não só nesta altura. Estamos a falar de património histórico, natural, arquitetónico. Sim, sem dúvida. Eu creio que a Ruda se tem afirmado, precisamente por estar na proximidade de Lisboa e conservar um equilíbrio que é fundamental entre aquilo que é a qualidade de vida, que ainda predomina a ruralidade, uma qualidade de vida próxima de Lisboa. Nós estamos a 20 minutos da capital do país. Até parece mentir. Nós sentimos isso. Mas é verdade. Nós sentimos isso. Estamos a 20 minutos de Lisboa, temos uma grande qualidade de vida, temos uma educação fantástica de excelência a nível nacional, temos um nível de segurança fantástico. Portanto, é natural que as pessoas queiram viver em a Ruda e é também, sem dúvida, fantástico registrar este desenvolvimento que a Ruda tem tido ao longo dos anos. E, portanto, associado a isto, nós temos um calendário de eventos também que são muito apelativos para que nos possam visitar. O mercado 800 é já também uma referência no primeiro fim de semana de junho, mas para o ano temos uma particularidade. É que a Ruda dos Vinhos comemora os 500 anos do foral atribuído por Dom Manuel I. É óbvio que a Ruda tem muito mais história do que esses 500 anos, porque já temos um foral afonsino do século XII, 1160, e, portanto, é um conceito com muita história, mas sem dúvida que não vou levantar aqui o véu. Vale a pena registar em que para o ano há muitos, muitos motivos para voltar. Temos razões para cá voltar, verdade? Sem dúvida. Até nós. Sr. Presidente, muito obrigado mais uma vez. Até para o ano. Adeus. Muito obrigado. Sr. Presidente, André Rijo. Aplausos. Aplausos. Aplausos.